Eu sei de coisas que o seu povo ainda não sabe, eu acredito em coisas que vocês ainda não acreditam A Bíblia diz que a fé faz as coisas acontecerem, chama a existência as coisas que não existem como se elas já existissem Quando essa mulher revela o que ela sabe, como quem contou para ela que Deus entregou Ela faz uma leitura que indica que ela está acompanhando, bem sabemos o que aconteceu com os reis de Seom e Og No caminho, como Deus abriu o mar vermelho, como livrou você das mãos, ou vocês das mãos do faraó do Egito Aquela mulher, ela diz que ela tem acompanhado aquela história de longe, é verdade, como muitas pessoas A história da meretriz, dependendo, é só nós adaptarmos de acordo com a realidade de alguns